Olá, preciosas! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem e se não estiver, eu peço a Deus que ele possa abençoar e que venha colocar tudo que estiver fora do lugar no lugar. Meninas, filhas da realeza, hoje trazendo para vocês mais um vídeo fantástico. Dessa vez, nós trazemos para vocês uma coleção de escarpinhos maravilhosos. É isso mesmo, escarpinhos sensacionais com designs e modelos maravilhosos. No verniz, com peças confortáveis, salto-agulha que você vai amar. E clores que segue aí do tradicional a tendência de alto verão. Meninas, confira a cada modelo. Eu tenho certeza que pelo menos um modelo desse, você vai se apaixonar. Preciosa, e você que está assistindo esse vídeo agora, está conhecendo o canal agora, eu te convido a vir fazer parte dessa família. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para o YouTube entender que você amou esse conteúdo. E toda vez que o canal Filha da Realeza postar uma coleção nova, modelos novos de calçado e moda evangélica, de looks, o YouTube notificar você e você ficar por dentro de todos os modelos. Ah, deixe nos comentários o que você achou desses modelos e de que cidade você está falando. Um beijo no seu coração.